Posso crer Em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago Água e da cruz E da vitória Nesta hora Eu vou crer Tua cruz Tua cruz Teu sangue derramado No calvário Ele está com força Ele está com força Ele está com força Foi consumado Eu vivo Tua cruz 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 Glória nesta hora.